E aos poucos, formem um grupo único. Um grupo único. Como é que a gente pode fazer? Só um grupo, exatamente. E junto vem o coro, bem juntinho, bem juntinho. Então, ó, mudou, mudou. A música, calma. Mudou a música. Procura uma visão, uma ação concreta. Cuidado que você tem a responsabilidade de mostrar a ação pra um coro que tá atrás de você. Ai, o céu. Uma cortina, alguma coisa que cai do céu. Olhe e vê. Escolhe. Isso. Usa a música. E cada um tem a responsabilidade de passar pro que tá atrás, porque ele tá sendo visto. Atenção com seus movimentos, que você tem um coro de doze pessoas atrás de você. E virou, Simone. Pega aqui a liderança, Simone. E... Tenha calma. Tenha um coro atrás de você. Penso uma situação concreta. Ai, ela tá imaginando como vai ser o baile de 15 anos dela. Imaginando como ela vai dançar com o príncipe. Cuidado com o seu movimento. Porque senão o seu coro não consegue te seguir. E como a gente consegue fazer uma curva pra lá. Isso. Qual o ajuste que o coro tem que fazer? Quem anda mais? Quem anda menos? Isso. E... Juntinho. E passou aqui pro Nando. Guarda. Trabalha o olhar, Nando. Trabalha o olhar. Imagina. Se coloca numa situação mágica. O coro atrás dele. O coro atrás dele. Se você é um coro e feio, o seu coro é atrás do seu corpo. Você é um coro atrás do seu corpo. Se você é um coro atrás do seu corpo, você é um coro atrás do seu corpo. Procurem fazer um movimento juntinho. Ó, juntinho. Na música. Isso. E passou aqui pro... Meu amigo, o que aconteceu? Meu maciel. É uma situação concreta, maciel. Uma pessoa cansada. Ele arrumou tudo hoje. Ele tá muito cansado. Todo mundo pro mesmo lado. Juntinho. Trabalho de coro. É todo mundo junto. Quando um vai bem, todo mundo vai bem. Quando todos vão bem, cada um vai bem. juntinho. Juntinho. Como uma situação concreta? Ele tá varrendo a sala. Isso. Pega a vassoura e vai nessa sala, então. Juntinho, 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 juntinho. Se você não pode, eu estou conhecendo o que você vai estar aqui no meio. Isso! Ih! É um homem que está aumentando desse jeito, por que será? Está de um docicólogo, será? Furem situações concretas. Isso! A gente está aqui. Fernando! Isso! Obrigada! Aconte alguém, calma! Tem muita gente atrás de você, para te seguir. Não dança! Escuta a música no seu corpo. Ele está olhando assustado, gente. Por que tem alguém? Virou, pronto! Acabou, vendeu? Vai! Agora é aqui! Vai, vai, vai! Tem que ficar em casa! Testando aqui, o chão está atirando no gelo. O chão está atirando no gelo. O chão está atirando no gelo. É, tem que ficar no gelo. É, tem que ficar no gelo. Do que é? É, tem que ficar no gelo aqui? É! Vai! Vai, Leandro, vai, Leandro. É! Calma, calma! Olha aqui dentro, pô! Olha aí! Ih! Tem alguma coisa ali! Ele tá vendo alguma coisa ali! Tem alguma coisa! Calma, calma! Concreto, gente! O que será? Ele tá vendo alguma coisa? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Tá chamando! Ele tem duas! Ele vem, vem! O que é isso? É muito peso! É muito peso! Ai, meu Deus! Ah, tem que fazer um movimento! Minhas papéis! A música!